Oi, você já tem programa pra 92? Não? Então vem cá, vamos fazer um programa legal. Quando você menos espera, onde ninguém imagina, Regina Cazé e Luiz Fernando Guimarães agitam um programa legal. Pra vocês terem uma ideia, eu tô aqui na Bahia, ó, curtindo a mão. Programa legal, somente produções inéditas, em abril. Globo e você, tudo a ver.